Música Caros irmãos e irmãs em Cristo, Neste trecho do Evangelho, Somos confrontados com uma verdade fundamental, A diferença entre o que é terreno e o que é celestial. Jesus nos lembra que aquele que vem do alto está acima de todos, Enquanto o que é da terra, permanece a terra e fala das coisas da terra. Esta é uma reflexão profunda sobre as prioridades de nossa vida e a fonte de nossa esperança. No mundo em que vivemos, somos frequentemente consumidos pelas preocupações terrenas, Trabalho, finanças, relacionamentos e as demandas do dia a dia. Essas coisas são importantes, mas não devem nos distrair da realidade de que há algo muito maior e mais significativo além deste mundo material. Jesus nos convida a olhar para o céu, para as coisas celestiais, onde encontramos verdadeira paz e plenitude. Aquele que vem do céu, Jesus, dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Ele fala as palavras de Deus, pois Deus lhe deu o Espírito sem medida. Jesus é a encarnação da verdade divina, e aqueles que aceitam o seu testemunho, atestam que Deus é verdadeiro. Aqui reside a chave para a vida eterna, crer no Filho. No entanto, sabemos que nem todos aceitam o testemunho de Jesus. Alguns escolhem rejeitá-lo e permanecer na escuridão da incredulidade. Mas Jesus nos adverte, Aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Essa não é uma ira vindicativa, mas, sim, a consequência natural da separação da fonte da vida. Então, como podemos aplicar essas verdades em nossas vidas cotidianas? Como podemos encontrar esperança e significado em meio às lutas e desafios do mundo em que vivemos? A resposta está em colocar nossos corações e mentes nas coisas do alto, em buscar a verdade de Deus em todas as nossas ações e decisões. Isso significa reconhecer que nossas vidas são guiadas pelo amor do Pai, que entregou tudo em mãos do Filho. Significa confiar na promessa de vida eterna que é nossa através da fé em Jesus Cristo. Significa viver cada dia com gratidão, amor e esperança, sabendo que somos amados por um Deus que nos dá o Espírito sem medida. Queridos irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre estas palavras e permitir que elas transformem nossas vidas. Que possamos olhar para o céu em meio às tempestades da vida terrena, encontrando conforto e esperança na presença daquele que veio do alto. E que, ao aceitar o testemunho de Jesus, possamos experimentar a plenitude da vida eterna que Ele veio nos oferecer. Que o Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa jornada de fé, capacitando-nos a viver em sintonia com as verdades celestiais, proclamadas por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto